É o seguinte, eu queria que você falasse sobre a tal Teneres 700, que vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. E, cara, existe um boato, porque a gente não tem certeza mesmo, e ninguém da Yamaha fala comigo, que eles não conseguem homologar a T7 há dois anos, cara, por causa do ruído. A gente tem uma lei de emissão de ruído que é a mais absurda do planeta. É ridícula, é ridícula mesmo, para o cara chegar e tirar e botar uma ponteira barulhenta. Ele sai da concessionária, na concessionária mesmo ele já bota uma ponteira. Então, assim, é uma lei idiota. E parece que a Yamaha está tendo um problema. O que você acha disso, cara? Você acha que é isso mesmo, você acha que o buraco é mais embaixo? Eu acho que é mais embaixo, hein. Não é só botar o escapamento e já era, né? Eu acho que tem mais coisas aí. É, teria que ser um negócio exclusivo aqui para baixo, para o Brasil específico, sei lá, para a América do Sul. Mas eu acho que é algo além disso daí. Por que veio a N-Max 250 e não a 300? Porque eles querem vender o resto que está lá, provavelmente. Eles estão produzindo... Também de fonte segura, mas porém eu não vou te confirmar com 100% de certeza, tá? Mas é que a 300 não aguentou as nossas ruas, mano. As que vieram racharam. Você falou que é suspensão? Suspensão ou chassi? Não, a partir de... Acho que foi de chassi, viu. Então, às vezes, não vem. A gente acha que é por uma coisa... Porque a gente tem lógica, né? Vai lançar a N-Max mundialmente 300 e eles trazem a 250. Então, daí... Pesquisa daqui, fala com um, fala com outro. E vieram vários caras com esse mesmo papo, ó. Falou que o chassi dela não aguentou. Só acredito. Você já respondeu, mas eu queria que você repetisse. Qual a moto que você acha mais... Assim, a mais legal da Yamaha hoje do catálogo nacional? Brasil. Qual a mais legal, assim? Se eu fosse comprar uma, ia ser MT-07. Mas a suspensão dela, você sabe que é... É, ó... Eu já tive. É só você passar lá na oficina que eu inventei. Deixa ela do jeito. Já tem fórmula pra ela. Ela nasceu com muita mola, velho. A gente chega a cortar a mola. Cortar a carga de mola, velho. É muito ruim. Mas é bem isso, mano. Mas é fácil resolver. Se você não acertar, é um cavalo... É muito fácil resolver. Muito fácil. O cara que começou a andar a track day de um brother nosso, o Pedrão. De MT-07, né? E briga com a moto, e briga com a moto, e não acompanha a galera. Fez suspensão, já atropelou todo mundo de cara. É outra moto. A hora que você acerta... Pro que o cara vai usar, pra quem vai usar... Aí sim. É fila. Pode comprar MT-07 de novo. Que tipo de maldade que dá pra fazer com MT-07 no motor? Que não fica absurdamente caro. Só de aliviar o escapamento, dar uma piadinha, já era. Mas eu não faria isso. Não colocaria o escapamento só pra fazer barulho e patazanar os outros. Mas é suspensão. Quem faz o MT-07 suspensão. Eu já cansei de provar que quem tentou e contra se machucou. Porque a frente também é muito boba, né, cara? As duas não conversam, né? A frente vem descalibrada pra traseira. Não tem como acertar ela original. Se não retrabalhar, não tem como acertar. Cara, legal. Trabalhou, nossa. Vira uma espaçonave a hora que você acertou. Foi uma das melhores motos que eu tive, cara. E é uma moto que você roda na cidade, no meio urbano, no engarrafamento, com a economia. E se quiser, dá a mão e sai da frente ainda, né? É uma moto legal. É loucura, velho. É se o cara não tiver a cabeça, ele vai pro inferno. Eu gosto das quatro cilindros. Eu gosto do ronco das quatro cilindros. É que hoje não cabe mais as quatro cilindros aqui em São Paulo. No Brasil, sei lá. Tá difícil, mano. Agora, parece que vem a R7 pra cá, né? E aí? Uma bicha dessa aqui. Imagina, uma bicha dessa aqui vai ser a festa do Track Day, né? Lá fora, logo que nasceu a MT mesmo, já tinha um monte de empresa lá fazendo carenagem e metendo ela na pista já, né? É. E a galera lá brava, mano. E MT-07, galera, lá na Europa, é moto de motoboy, cara. De entrega boa, galera. É, motinho, motinho. É barata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto